Vou colocar com 16 segmentos, é mais ou menos o que eu acredito que esteja aqui nessa borda Então nós temos aqui 16 Eds, aqui dá pra ver melhor Então vou criar essa esfera com 16 segmentos também Convertemos com o Edit Poly Removemos parte dessa esfera Vamos remover aqui através de um looping, de um Delete E agora com essa esfera, eu vou posicionar ela aqui no local Vamos rotacionar primeiro 180 graus exato Eu rotacionei 180 graus usando aqui o nosso Snap Angle Posicionamos aqui no local da chave Então vamos lá na vista top pra poder facilitar E eu vou utilizar o alinhamento mais uma vez, centro com centro E agora sim, reduzimos a altura Reduzimos o escalonamento Inclusive nesse escalonamento é bom fazer o escalonamento aqui através do elemento Já que nós vamos usar uma função agora chamada Pro Boolean Ou Boolean também funciona Então é bom não deformar muito o modelo Eu vou fazer mais ou menos esse desenho aqui que vocês estão vendo Então o botão F3 vai mostrar aqui que tem uma cavidade, uma espécie de uma parábola E dentro dessa cavidade nós vamos fazer aqui como se fosse o buraco da chave Perfeito, até aqui acredito que esteja tudo bem Agora eu vou tampar esses objetos Vamos fazer aqui um cap Vamos fazer um cap no objeto de baixo também Perfeito Temos aqui os três modelos agora Eu vou pegar esse modelo aqui que eu vou chamar de modelo principal E vou fazer a operação usando ele Então vamos lá no nosso painel Create Selecionamos o menu Compound Objects E aqui eu vou clicar sobre o botão Boolean No botão Boolean, o meu objeto já está aqui acima na lista dos operandos Vamos clicar em Add Operands E vamos adicionar aqui os dois operandos Nesses dois operandos nós vamos fazer o seguinte Vamos voltar aqui no box Nesse box eu vou marcar como subtração E eu vou selecionar aqui a esfera e vou marcar como subtração também Então temos aqui a subtração dos dois objetos Uma vez feito isso eu tenho mais liberdade agora para trabalhar essa topologia Então vamos converter esse objeto com o Medite Poly E eu vou trabalhar aqui agora como que será essa topologia Primeiro aqui para poder facilitar Vou começar excluindo essa parte de baixo aqui do modelo Eu não preciso dessa parte de baixo E agora eu posso refazer essa topologia aqui Então vamos começar aqui ajustando os pontinhos de Vertex Removendo esses pontos de Vertex perdidos Então vamos clicar aqui em Remove Conectamos os pontos de Vertex E vamos fazer aqui uma limpeza agora sobre toda essa superfície Veja que nós temos aqui muita sujeira para poder limpar Então nós vamos começar agora a limpar toda essa sujeira Eu vou dar uma adiantadinha no vídeo Mas eu vou deixar aí para vocês assistirem Vamos lá nos sideá E aí 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 E assim ficou pronto. 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 Como vocês podem ver, nós temos um modelo aqui 100% Quad. Não é um modelo com uma altíssima resolução, já que nós estamos trabalhando com low poly. Mas é um modelo que vai atender perfeitamente o que nós queremos, que é simular aquele buraco, aquela entrada da chave. Então como vocês viram aí no vídeo, eu fiz a parte da topologia, eu recortei, conectei, fiz várias edições até chegar a esse resultado que vocês estão vendo. Se tiver alguma dúvida, coloque aí nos comentários, Daniel, no minuto 1 e 3, no minuto 5 e 10, no minuto 18 e alguma coisa. Você coloca sua dúvida e fala, olha, como que você fez aquilo? Como que você fez aquele outro negócio? Enfim, você posta sua dúvida que nós vamos responder o mais breve possível, tá? Agora, continuando aqui a nossa vídeo aula, nós já criamos a base aqui da entrada da chave. Agora eu vou pegar as duas bordas aqui e vou puxar, só que antes de puxar a borda criando a extrusão, eu vou reforçar essas bordas aqui. Então vamos lá no crease, mais uma vez, vamos colocar o crease em 1 e agora sim, eu seleciono aqui as bordas e puxo elas pra baixo. Por que que nós aplicamos o crease? Simplesmente pra poder aplicar o Turbo Smooth na sequência e vejo que as bordas vão ficar reforçadas. Só que o buraco aqui da chave, ele está muito arredondado, eu quero que ele fique mais quadradinho. Então eu tenho que reforçar também internamente essas paredes. Então vamos pegar aqui essas quinas, digamos assim, todas essas edges que estão nos cantos e vamos reforçar elas. Então eu vou pegar essas edges aqui, vou selecionar mais algumas edges, vou fazendo aqui um giro em torno do meu modelo. Peguei aqui todas as edges, vamos fazer agora o reforço, inclusive essas duas aqui também, tá? E agora vamos reforçar com o crease. Aumentamos o crease pra 1, aplicamos o Turbo Smooth e vejo que o modelo já toma uma outra aparência. Mais uma vez aqui faltou uma edge, então vamos colocar aqui um crease em 1 também. Aplicamos o Turbo Smooth e vejam aí que o modelo vai tomar essa aparência. Eu ainda tenho alguns probleminhas acontecendo nessas bordas, então eu tenho que voltar aqui na edição pra ver o que está acontecendo. Muitas vezes isso acontece por causa da topologia, então basta eu simplesmente vir aqui e afastar esse pontinho de vertex aqui dessa borda. Eu vou tentar afastar aqui pra vocês verem, fazer o mesmo procedimento aqui, vou mudar a direção, vou afastar esse pontinho um pouco mais pra cima e vou aplicar o Turbo Smooth mais uma vez. Aqui também eu vou afastar, aproveitando aqui a edição e vejo que já melhorou esse lado aqui. Esse outro lado aqui ainda não, então vamos voltar lá na edição. É importante também sempre observar se há algum problema na malha, algum defeito ou dois pontos de vertex muito próximos, mas aqui nesse caso não há. Então já simplesmente vamos afastar o pontinho de vertex e aplicamos o Turbo Smooth e aí vai melhorando aos poucos. Obviamente nós também podemos adicionar mais conexões, podemos reforçar essas edges, mas aqui no caso eu vou fazer pequenas edições. Então vamos pegar aqui essa borda mais uma vez, vou aplicar o crease aqui pra poder ter certeza que ela recebeu o crease. Aqui também eu vou dar um duplo clique e vou aplicar aqui o crease. Aplicamos o Turbo Smooth e vejo que já vai mostrar aqui direitinho a entrada da chave. Esse canto aqui também está deformado, vamos voltar aqui na topologia desse canto, vamos ver aqui o que está acontecendo. Aqui eu percebo que nós temos essas duas edges aqui próximas, então o que eu posso fazer aqui é reforçar também essa outra edge. Vamos colocar aqui em um, mais uma vez. Aplicamos o Turbo Smooth e vejo que o defeito continua aparecendo somente nesse canto aqui. Então eu tenho que observar aqui o que está acontecendo. Vou movimentar aqui pra ver se tem algum problema nessa edge. Aqui também vou movimentar esses pontos de vertex. Aparentemente não temos problema, vou aplicar aqui um weld geral. Pra poder soldar aqui os pontinhos de vertex que estiverem duplicados. Aplico o Turbo Smooth mais uma vez e vou melhorando aqui aos poucos o modelo. Então vamos aplicar aqui o distanciamento desses pontinhos de vertex. Aqui também eu já posso distanciar da mesma forma que eu fiz há pouco. Vamos ativar aqui o edge constraint. Poder facilitar essa edição. Aplicamos o Turbo Smooth mais uma vez e vejo que já melhorou. Já temos aqui um resultado melhor. Quanto mais subdivisões nós aplicamos, mais o modelo vai receber essa deformação. Então aqui é importante manter aqui duas interações somente, pra gente poder ter uma resolução boa do nosso modelo. Aqui na vista top eu posso corrigir também essa curvatura. Eu vou girar o modelo aqui 180 graus. Vamos visualizar aqui por cima pra gente poder perceber melhor. E veja que ele não tem uma curvatura exata. Então eu posso voltar aqui agora. Visualmente eu vou editar aqui esses pontinhos. Então vamos ajustar aqui essa curvatura. Pra poder ajustar corretamente eu vou criar aqui um objeto de auxílio. Vamos criar aqui um círculo, por exemplo, do shape. Esse círculo eu vou posicionar aqui no local. Onde nós temos aqui o formato mais circular. Vou aumentar aqui o radius dele. Agora sim, com esse círculo eu vou usar ele como referência. Então vamos lá no Edit Poly. E eu vou acompanhar essa referência aqui. Vamos ajustar aqui o círculo do nosso objeto. Deixar ele bem mais circular. Aqui, veja que aqui está mais fora. Então eu vou ajustar aqui também essa distância. Agora já melhorou um pouco. Aqui vou reforçar também. E essa parte aqui do círculo já dá pra ver que está bem fora. Então aqui eu já vou ajustar. Pra deixar o objeto bem circular. Já que essa que é a intenção, né? Fazer essa cavidade circular. Perfeito. Aqui também. Aqui já dá pra gente poder fechar esse assunto. Vamos ver como que está ficando com o Turbo Smooth. Agora sim, já ficou bem mais circular. E temos aqui a cavidade onde vai entrar a chave. Nessa borda aqui, eu vou chanfrar ela. Vamos aplicar aqui um looping primeiro e depois um chamfer. E esse chamfer vai aumentar um pouquinho a resolução do nosso modelo. Então vamos aplicar esse chamfer. Vamos aplicar aqui um crease a essas duas seleções. E aplicamos o Turbo Smooth. E veja aí que nós temos esse resultado. Perfeito. Agora voltando lá no cadeado. Falta fazer essa parte aqui, que é essa parte cromada. Então nós vamos primeiro voltar esse objeto para o local. Vamos rotacionar 180 graus. E depois com a ferramenta de alinhamento, vamos alinhar XYZ pivô com pivô. Já que nós extraímos um objeto do outro. Então fica mais fácil assim. Esse elemento aqui, eu vou reduzir o escalonamento dele. Veja aí que reduzindo o escalonamento, ele passa a encaixar perfeitamente aqui onde ele deveria encaixar. Agora aqui já dá para ver melhor. E nessa parte aqui que eu falei para vocês, nós vamos fazer exatamente com uma linha. Então vamos lá no nosso painel Create, Shape e Line. Eu vou pegar essa linha aqui e vou usar no caso um retângulo. Vai ficar mais fácil assim. Vamos pegar aqui um retângulo bem grande. Vamos ajustar esse retângulo dentro desse objeto. Então para vocês verem aqui, ele está fora. Então vamos fazer aqui o alinhamento. Alinhamos XYZ pivô com pivô. Vamos mover aqui um pouquinho para cima. E agora eu vou ajustar o tamanho dele. Então o tamanho, nós vamos dentro aqui das propriedades desse objeto. Dentro das propriedades, nós temos aqui o Width. Que vai ajustar aqui a largura. E vamos ativar aqui o Enable em Render e Enable Viewport. Então eu vou aumentar aqui o Gradius dele, ou Thickness. E vamos aumentar aqui o Width. Então o Width ele vai encaixar perfeitamente lá dentro da parte ali do nosso cadeado. Uma vez feito isso, vamos converter esse objeto com o Meditable Spline. Removemos essa linha de baixo, ou esse segmento aqui de baixo, para quem não está vendo. Removemos esse segmento. Selecionamos os dois pontos de Vertex aqui acima. E aplicamos um Fillet. Então o Fillet, ele vai arredondar aqui o nosso objeto. Aqui em cima nós temos que soldar esses dois pontinhos. Então eu vou aplicar aqui primeiro uma seleção nos dois pontos. Clicamos em Fuse e depois Welds. E assim temos a solda perfeita. Ativamos mais uma vez Enable em Render e Enable em Viewport. Podemos converter esse objeto agora como de Table Poly. Para poder editar sobre a superfície dele. Vou remover esses dois polígonos aqui do final. Então removemos os dois. E agora eu tenho que fazer aqui a entrada dele. Então a entrada ela é bem simples. Selecionamos essa parte aqui. Pressionamos o botão Shift. Escalonamos. Agora mais uma vez escalonando. Vou reduzir aqui essa borda. Mais uma vez pressionando o botão Shift. E damos um Collapse. Para poder fechar essa seleção. Aqui eu vou aplicar um Ring. E um Connect com dois segmentos. Para poder reforçar aqui as bordas. Nessa parte aqui do cadeado. Nós temos um efeito aqui de uma pequena cava. Que encaixa dentro aqui do corpo do cadeado. Eu vou fazer essa cava aqui do mesmo jeito. Vamos lá na vista Front. Para poder fazer isso. E eu quero fazer esse formato aqui. Então para a gente poder fazer esse formato. Eu vou pegar aqui esses polígonos. Vou selecionar eles somente. Vamos ativar aqui uma ferramenta chamada Slice Plane. Então vamos lá no nosso painel Edit Geometry. E vamos procurar aqui a opção Slice Plane. Quando ativarmos o botão Slice Plane. Nós vamos visualizar aqui esse Plane em volta aqui do nosso modelo. Então nós temos que ajustar aqui agora a direção dele. Eu vou rotacionar aqui 90 graus. Observem aqui no painel abaixo. Que nós temos aqui 90 graus quando eu rotacionei. E uma vez feito isso. Vou rotacionar aqui mais um pouco. Então primeiro eu vou descer ele até essa parte aqui. Vamos clicar no botão Slice. Abaixo do Slice Plane. Então já recortou. Agora sim vamos rotacionar ele mais ou menos aqui 45 graus. Vou colocar aqui menos. Vamos colocar 25 graus. Tá bom. Damos mais um Slice. Agora eu posso sair do Slice Plane. Com esse Slice Plane nós vamos fazer o recorte aqui dessa borda de fora a fora. Então vou excluir essa borda agora para a gente poder ver como que vai funcionar. E agora eu posso simplesmente conectar aqui essas duas Eds. Então vamos dar aqui um Ride ou uma Ponte. Selecionamos aqui as duas bordas e damos um Cap. Para poder tampar aqui as bordas. Agora eu vou aplicar um Inset. Então selecionei toda essa parte interna. Clique em Inset Settings. E vamos reforçar toda essa borda aqui como vocês podem ver. Uma vez feito isso. Vou aplicar aqui agora um Connect. Então vamos fazer aqui um Ring. Connect. Vou colocar aqui mais ou menos 5 Connects. 5 Connects está bom. 5 não vai precisar disso tudo. Vamos colocar uma quantidade menor. Vamos colocar 3 Connects. Aqui está bom. Agora vamos começar a unir esses pontinhos de Vertex. Então vou clicar aqui em Connect. Vou fazer um Connect aqui acima também. E agora podemos selecionar todos esses pontos de Vertex aqui. Para não ter o problema de selecionar Vertex cruzado. Selecionei todos eles. Selecionei todos eles. Damos um Connect. E veja que a topologia está perfeita. Falta só concluir essa topologia aqui. Que seria a continuação. Então essa continuação aqui eu vou fazer o seguinte. Fazemos a seleção das Eds. Muito cuidado para não selecionar a mais. Fazemos um Connect. Veja que o Connect apareceu aqui atrás. Fazemos um Chamfer agora. Fazer um Chamfer pequeno. Mais ou menos aqui está bom. Agora conectamos esses pontos de Vertex através do botão Connect. Veja que até a aparência aqui já vai ser corrigida também. Aqui atrás o mesmo procedimento. Aqui parece que ocorreu um pequeno erro. Mas eu já vou consertar também. Então damos aqui um Connect. Aqui eu vou remover essa Edge. Também aqui acima. Vamos remover essas Eds aqui. Agora sim, Ctrl Remove. E veja que a peça já está praticamente pronta. Falta só reforçar aqui para poder aplicar no Turbis Move. Então para poder reforçar. Primeiro eu vou aplicar um Ring. Um Connect com dois segmentos. Dois segmentos somente aqui para poder reforçar esses cantos. E vou aplicar mais um Ring aqui acima. Então vamos aplicar um Ring. Connect com um segmento somente. Ok. Esse um segmento eu já posso até deixar ele mais próximo da base aqui. Para ficar mais fácil assim. Vamos deixar próximo da base. Fazemos um novo Ring. Connect. Já deixamos ele próximo aqui ao topo. Conectamos, aplicamos ok. E agora eu vou aplicar um Turbis Move. Antes de aplicar o Turbis Move, já vou deixar essa peça no local dela. E agora sim, aplicamos o Turbis Move. Veja que com o Turbis Move, a nossa peça já vai ficar praticamente pronta. Já temos aqui o efeito do cadeado. Esse cadeado eu gostaria de rotacionar ele. Para poder colocar em uma outra posição. Mas ele não está rotacionando no eixo que eu gostaria. Eu gostaria que ele rotacionasse nesse eixo aqui. Então para poder fazer isso, uma técnica que eu uso e que funciona muito bem. É selecionar aqui parte da borda ou do polígono. Vou selecionar essa borda por exemplo. Vou clicar aqui em Ctrl Polygon. E vou criar aqui um novo objeto através do botão Shift e Arrastar. Eu vou criar aqui um novo objeto. Nesse novo objeto eu vou centralizar o ponto pivô dele. Então vamos lá em Hierarquia. Effect Pivot Only. Center to Object. E veja que o ponto pivô que estava aqui, ele passou lá para o meio do objeto. Agora eu vou ativar a edição do ponto pivô dessa parte do cadeado. E uma vez com o botão habilitado, eu vou pegar a ferramenta Align e vou alinhar aqui. Então veja que o ponto pivô ele saiu daqui e parou aqui, nesse meio do objeto que eu acabei de criar. Clico em OK. Posso só voltar o ponto pivô aqui para baixo e excluir esse objeto aqui. Ele foi usado somente para poder alinhar o ponto pivô perfeitamente. E uma vez feito isso, veja que o nosso cadeado já rotaciona perfeitamente no ângulo que nós queremos. Agora é só criar sua cena aí. Você pode deixar o cadeado fechado ou aberto. E pode fazer aqui também uma rotação, se você quiser fazer uma renderização diferente. Espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula. Uma videoaula que é um pouquinho complexa. Porém, como vocês viram, tem bastante informação para a gente poder aprender novidades. No mais, eu deixo um grande abraço a todos. E aguardo vocês na próxima videoaula aqui do site GFX Total. E aguardo vocês na próxima.